Ante as críticas de que o México respondeu de forma tardia ao massacre dos jovens, o responsável pelos direitos humanos na chancelaria afirmou que a questão vai fazer parte da investigação conduzida pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Ele destacou que o governo mexicano deve assinar um acordo de colaboração com a organização para enviar especialistas independentes. Os estudantes desapareceram em 26 de setembro no sul do país. Na semana passada, três integrantes de um cartel de drogas afirmaram que executaram o grupo e queimaram os corpos. O Papa Francisco manifestou solidariedade com as famílias das vítimas durante a audiência geral desta quarta-feira no Vaticano.